Música Boa pessoal, daqui to a Lúnia para um novo vídeo e neste vídeo vamos explicar aqui o que vai acontecer na nossa guild A nossa guild vai ter aqui um giveaway semanal e mensal com prémios bastante apelativos De maneira a quê? Ok, dois pontos, motivar as pessoas a jogar ou a virem jogar, eventualmente se não jogas, estou a veres que esta guilda ajuda os novatos vais-te motivar a vir. Os que já cá estão vão-se motivar ainda mais. E o outro ponto é, obviamente, além da motivação, ajudar a progredir e criar aqui uma comunidade incrível de Matching 2 no Kappa. O Kappa é um servidor inglês e a nossa comunidade de Matching 2 já está bem elevada. Foda-se, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar na cidade? Mano, eu estava a ver aqui um evento. Está a ver um evento. O evento está todo log-out. Está todo log-out. Olha, tudo log-out. Agora eu vou fazer um vídeo e as pessoas vão dizer que está tudo vazio. O server está morto. O server está morto, eu estou olhando para o PT. Ui, já tem a primeira loja de armazenho. Uou, primeira compra. 200 símbolos de guerreiro. Está tudo de barato. Espera aí, como é que estas lojas estão abertas já, meu? Que ninjas. Já, como é que já estão tantas lojas? Espera aí, o que é que se passa? Espera aí, algumas não queiram? Devem ser os... Será que isto foi alguém que deu o DDoS? Abram lojas agora porque é provável que alguém compre, porque está tudo atento. Sério, abram mesmo lojas. E estejam atentos às lojas que abrem, meu. Isso malu... E estejam atentos às lojas. E estejam atentos às lojas. Inventas-me, eu vendes um saco? Oh! É para os manovres 500 capas, what the f- Oh! Obrigado! A sério! Oh! Oh! Canaio, que tal lojas. Oh, Gotsu, para sério, como é que me mete chefe nos manovres 500 capas? Como é que tu criaste isso? Espera! Tá aqui, meu. À verdade, o único que tinha lá um goteiro. Foste o comprar, se não for. Claro, para te salvar a vida. Nós vamos falar disso e tu a pôr nos putos uns james mais nova 500 capas. Como assim, meu? E a de quem? Que eu pensei que eram os... Oh, ostras! E tudo barato! Oh, meu Deus! Comprem essa merda, essa Aquarian Blade, meu. Ai... Eiii... Ei... E aí, tu? E aí, tu e estás? A sério? Mas o teu dinheiro não é isto? Isso não é pior que a lá, não é, meu? Ah, velho. Eres tão idiota a meter lojas. Como é que precisa? Eia, mano. Que aliança! Já era 3 vezes hoje. Que aliança. Mano, como é que puseste um jame ou não 500 capas fora de cena? Nós agora falo à cena, mano. Capas? O quê? Usam mais 4, porque às vezes usam mais 4. Eu juro-te, eu estou doente a ver as lojas. Eu nunca tive assim. Eu vou só acabar aqui a minha loja. Acaba não. Só checar os preços. Estão todos certos. Eu vou fazer mais 500 capas fora de cena. Eu vou fazer mais 500 capas fora de cena. Eu juro que... Hora boas, pessoal. Aqui fala o Talon. Não, aqui fala o Sá, velho. E que é hora boas, pessoal. Para morder. Olá a todos. E aí, pessoal, neste treinador, basicamente, nós vamos fazer uma ajuda. E essa ajuda vai ser agora explicado para vocês. Estão explicada por mim e pelo Sáler, que é um dos líderes da guild. Para quem não conhece, o Sáler era o dono do My Last PvP. Muita gente está a ter jogado este server incrível, é verdade. E vamos então dar início aqui à explicação do que nós vamos fazer por vocês. Para que venham jogar. Para que se interessem em jogar connosco. Para que quem vier jogar tenha mais motivação e ajudas. Porque vai haver giveaways semanais e mensais. E muito mais. Isto aqui são ideias muito criativas que nós arranjamos nesta guild. Para criar uma comunidade portuguesa confortável no nível extremo. Siga. Olá a todos. Daqui fala o Sáler. E vamos fazer aqui um projetosito. Para dar motivação ao pessoal para vir para o Meta e Leis Universales. Não só para vir para o servidor em si. Mas também para ter uma estadia muito mais confortável. E a nível de farm, sei lá, para ter mais... Opa, pronto, para o progresso ser um bocado mais rápido. É. Por exemplo, ainda agora fiz um giveaway. Um bocado à parte. Dei-lhe ao Ferreirinha que é um gajo nível 30. São cenas para ajudar para um gajo que está a começar. Siga. E então, o primeiro projeto é uma personagem em que só os membros de confiança da guild. Ou seja, o que nós vimos que já estão há bastante tempo. E... Apá, e que... Nota-se que querem... Que são pessoas fiáveis e vão ter acesso a esta personagem. 2G Storage. Sim. Que tem itens de refine. O que é... Qual é as vantagens? Estes itens de refine vão ser sempre postos em stocks. Ou que faltar pessoalmente aquilo da guild. E a vantagem é... Vocês não pagam o total do item. Ou seja, se um item custar um KK, vocês pagam 500K. Pagam metade do item. Para... Porquê? Porque... Nós também temos que ter young para... Para fazer o stock das coisas. E assim... Para ajudar a guild, mas pagam metade do item. Portanto... Imagina que eu sou uma pessoa que vai entrar na guild. Eu vou ter dúvidas. As dúvidas seriam... O que é que isso consiste então? Vai ter itens de serreiro só? Sim, basicamente... Basicamente... Itens de serreiro. Que é uma coisa muito procurada e que toda a gente precisa a toda hora, não é? Mas... Futuramente... Nesta conta também... Se vai criar para... Farm de metings, armaduras, armas... Que... Mais cheias e assim... Para a torre. Para o pessoal... Para vir sempre aqui basicamente buscar a... Ok. Então basicamente... Começa um jogador aqui a jogar e... Quero fazer a missão dos dentes. Esta conta vai ter então... Um exemplo... 20 dentes de orque. Um supor... Um supor não. Uma realidade... Os dentes de orque valem 2.5k a k. Portanto... Eles ao ter acesso a esta conta... Poderiam vir aqui tirar... E deixar metade do preço do dento de orque. É isso? Certo. É isso. Ou seja... Existe aqui uma forma de ajudar... Pronto... Enfim... A gui-lo toda... A poupar... Mas lá está... Os membros têm que mostrar confiança como pessoa... E como os jogadores... Que vão jogar até... Pronto... Vão levar o jogo a sério. Certo. E o segundo projeto é... O que já é usado em muitas guilds... Mas vai ser usado nesta... Giveaways semanais... Que não vai ser assim uma coisa... Sim... Giveaways semanais são os mais fracos... Sim... E depois vai haver os Giveaways mensais... Que já é... Para ajudar mesmo... É... Para dar um boost ao pessoal... Novo e assim... E aí... Espera aí... Então os Giveaways semanais... Vai haver todas as semanas... À sexta-feira à noite... Que são... Aleatórios... Nós vamos usar um programa... Em livestream aqui no meu canal... Todas as sextas-feiras... Já há o quê? 23, meia-noite... Por aí... Está fixo para ti... Pronto... Por essa hora... Fazemos uma livestream... A gente vai fazer um sorteio... E só os membros da guild... Vão poder ganhar... É um item semanal... E um item mensal... Obviamente os semanais são mais fracos... E os mensais melhores... Estou certo? Certo... É isso... Pronto... Sei lá... Semanal... Pode ser semanal... Podemos dar exemplos... Sei lá... Um item semanal... Está aqui este... Por exemplo... Este aqui vai ser dado num mensal... Mensal... Sim... Ou seja... Isto aqui é um item que vale... Cerca de 75k a 100... 75 a 100... Portanto... Eu acho que era melhor... Criar aqui um valor... A gente vai oferecer... Entre 75... A 150k a 100k... No fim do mês... Pode ser... Para ser uma... Broken... De 100... A 150... A 300... 300 no máximo... Quando der uma massinha punk é 300... Ok... Então nós vamos ter uma... Como é que se diz... É uma faixa de... Como é que é... Tipo um... Como é que é... Está-me a falhar a puta da palavra... Não... Mas imaginar... Há uma escala de... Young... Tipo uma meta de Young... Que é regra... Só que está-me a falhar o número... Não interessa... Pronto... Vai haver uma regra de Young... Mensal... Ou seja... Um item vai valer... Entre 150 a 300... E os semanais... Os semanais... É pá... Acho que é capaz de ser uns... De um a 20, por exemplo... De um a 20, sim... Um a 20 KK... Como por exemplo... Mas para isso também é relativo... Sim... Isso é muito relativo... Se a gente puder arranjar... Senão também não temos Young para nós... Que também é complicado estar a dar tanta... Isto aqui vai ser efetuado... Pelos líderes... Ou seja... Vai ser uma coisa que... Provavelmente uma semana... Eu arranjo um item... Para o Key Voice... Semanal... Outra semana arranjo o Saller... Outra semana arranjo o Mindseek... E outra semana arranja o... O Groove Shark... E o Orts... E o Orts também... Só que lá está... Posso montar este ao menos... Vai haver aqui um... Basicamente então... São Giveaways... Mensais... De ítems incríveis... Que vos pode motivar... Mudar o jogo... Vocês vão ter um farming... Que vocês não estão... A farmar... Vocês vão ter a oportunidade... De ganhar coisas semanais... E mensais... Sem fazer nada... E isto lá está... É para motivar... E para ajudar... Quem queira vir... Quem já cá está... Para motivar... O jogo em si... E acho que é uma ideia excelente para... Sim... Recentemente... Até... Aquele tem crescido... É bom... É... É... E com este... Com esta ideia... Lá está... A ideia é mesmo... Juntar aqui... Grande... Turma... De primos portugueses... A patrões... E é pá... Como estamos num... Estamos num patamar melhor... Que quem começa... Podemos ajudar desta maneira... E acho que é incrível... Portanto... Comecem a pensar em VipouK... Vocês têm aqui... Possivelmente a Guild... Que mais... Os vai ajudar na vida... Nunca vi uma Guild a fazer isto... É inovador... É a ideia aqui do Sadler... E há... Vamos... Está mais do menos explicado? Acho que está... É... É isto... Milton! Mas é o seguinte... Como é que eles vão saber o preço de cada coisa? É foda... Eu disse que ia haver uma tabela de preços... Tem que haver uma tabela de preços... Pronto... Sim... E essa tabela de preços... Ah... E o... O registro... De quem pega numa coisa... Vai ter que ser feito no Google Docs... Atenção... Google Docs... Ok... Portanto... Eu chego aqui... Preciso talismo a mais... Vou a... Vou a tabela ver... E cada um vale 200 capas... Parece que está no Google Docs também... Vale cada um 200 capas... Deixo aqui... 100 capas por cada um na conta... Certo... Se alguém... Enfim... Cometer alguma... Não é? Uma atitude... Não pode mano... Já é membro de confiança... Sim... Eventualmente... Vai ser membro de confiança... É... Vai ser membro de confiança sim... Mas... Se eventualmente alguém decidir fazer alguma coisa... Tirar de tudo porque precisava e depois dá... Não... Tem que ser membro de tudo correto... Porque isto aqui é uma coisa... Pronto... Já... O pessoal vai ter acesso a essa conta... É uma ajuda para quem não vai ocupar ítems... Olha... Não há venda... Vou à conta do... 2G Creo... Os storage... Vou lá... Metade do preço... Luxo... A Senec... Tenho medo que isso deem abuso... Toda a gente só faça isto... Pois vai haver falta de stock... Enfim... Vai ver como ocorre... Ainda assim... A ideia dos giveaways... Managem mensais... É excelente... É... Pá... Vai trazer muita gente... E já... Mas... Principalmente quero me motivar o pessoal a... A vir para o jogo... Somos o quê? Já estamos... 20... Na guilde... Está aí... Agora somos o quê? Já estamos... 20 e... Não... Aqui não dá para ver na guilde porque tem muita gente com buffer e chars secundárias... Sim... Mas sim... Somos uns 20... Espera aí... Pá... Se a guilde conseguir ter 74 membros... É perfeito... É... Perfeito mesmo... Rapaziada... Eu quero dar só aqui mais um resumo final antes do vídeo... Por favor... Estejam muito atentos... Isto aqui... Vocês não têm que olhar como... Ai... Agora vou jogar porque quero receber 50 mil itens... Não... É simplesmente uma motivação... Para tu vires... Se não estás a jogar... Se já estás... Melhor... Porque vais ter a possibilidade... É pá... Acho que não é todas as guilde que fazem isso... Vais ter a possibilidade... De melhorar a tua este dia... Semanalmente podes ganhar um prémio... Que te vai dar algum yang extra... É um farm em que tu não estás a fazer nada... Vais ter um farm... Entre aspas... É um bocado indireto... Mas... Vais ter um farm que é a possibilidade de teres farm... Ou seja... Yang para ti... Sem fazeres nada... Porque é um sorteio... É uma probabilidade... De tu ganhares um item... Semanal e mensal... A faixa de yang semanal é de 0 a 20kk... É um pouco relativo... Mas é mais ou menos essa faixa... E... Mensal é de 150... 100... 200... 300... Por aí... Ou seja... Tu podes receber um item incrível... Nesta guild... Pá... É grátis... Só tens de pensar nisso... Tens aqui uma comunidade... Já mais ou menos... De 20 pessoas portuguesas... Pá... Tens-me a mim... Tens bastantes pessoas aqui... Para te ajudarem... Para te darem dicas... Para te darem alguma ajuda monetária... Alguma ajuda... A nível de... Sei lá... Precisas de... De uma pessoa que tenha aqui o vidro... Para procurar um item que tu precises... Ih... 15 minutos... Precisas de um yang... Precisas de ser ocupado... Precisas de ajuda... Porque estão a roubar spot... É pá... Tens aqui uma guild no K... Que é um servidor... Que está cheíssimo... Mano... Para tu venderes... Para compras... Para dar a porrada... A nível baixo alto... E vejo aqui a ajuda do pessoal... Que está a 90 e tal... Portanto... Queres ser grande no PT... O PT... Digo... Oficial... Pense que és uma oportunidade boa... Porque esta guild vai ser fenomenal... Estamos aqui para ajudar... Estamos aqui para ser todos juntos... E montar aqui uma comunidade portuguesa... De raça... E dar na boca a estes... Estes turcos... E... Estes franceses... E... Pessoal da Alemanha... Pá mano... No resuminho... Olha aqui... Tens... O armazém cheinho... Vem por esta parte do capitão... Vem por esta parte aqui... Tens o meio também cheio... Olha aí... Olha aí... Vai até a loja geral... Pá... Tu no PT... Desculpa lá... Não encontras isto... Eu adoro o PT... Sempre adorei PT... Seu menino de um dia jogar lá... Não agora... Mas... Está fenomenal... É um servidor cheinho... Hum... E vai encher cada vez mais... É uma coisa que tenho certeza... Portanto aqui está... Este vídeo aqui é... A prova que tu tens que ir jogar comigo... Aqui no... No Universalis... Ex-Global Europeu... Hum... Pá... Vais ter uma conta que te pode ajudar... Em que tens... Items de Refine... Hum... Precisas de Dentistork... De Maldição... Cenas do Biólogo... Precisas de upar um item... Vais à nossa conta... A site mais barato... Hum... Tens giveaway semanais... Tens um pessoal incrível... Com TeamSpeak próprio... Só vem mano... Só vem... E bem manos... Para fechar aqui o vídeo em grande... Hum... Quero só dar aqui uma palavrinha... Se inscreve no canal... Por favor... Deem feedback sempre... Deem um gosto... Não custa nada... Vocês perdem 5 segundinhos... Da vossa vida... Motivam-me... A continuar... E assim eu consigo perceber... Se estou a fazer um conteúdo decente... Ou se vocês gostaram... Do vídeo em si... Ah... Assim também sei se devo trazer ou não... De volta... Por exemplo... Faço um conteúdo... Hum... Em que vou fazer x coisa... Que vou repetir várias vezes... Hum... Conforme vejo os likes... Vocês... Vamos dizer se gostam ou não... Mas aqui a essência é mesmo vocês darem um feedback... Porque... Estamos em peso nesta oficial... E garanto-vos aqui... Que isto aqui vai... Ser bombástico... Vai ser bombástico da minha parte... Porque... Eu pretendo ter isto tudo... É... Nível 120... Eu pretendo mesmo ser... Um dos melhores... Porque a ambição nunca pode ser pouca... Hum... E não se esqueçam... Que vai haver um giveaway no PT... De um... Kappa Kappa Kappa... Que vai ser... Um mimo... Rapaziada... Eu fico por aqui... Despeço-me agora... Eu sou tua unha... Fiquem bem... Um grande abraço... Aba! Seis mais um cara e ao работать mouths... Unir Vista via a Safiyah一樣 presenta da universidade... Tipo... Tipo Forma... Tipo...